Você acha que dar uma escapadinha da rotina e participar de uma oficina de dança terapêutica é uma boa ideia? O Hospital Universitário oferece essa e outras atividades para mudar o cotidiano dos servidores. A gente percebe que tudo isso melhora, todo o nosso corpo. Eu chego e estou assim, em transe ainda. É muito bom. Só quem viveu a experiência é que pode, assim, até além de mim de falar, porque é muito bom. A iniciativa começou durante o janeiro branco, campanha que incentiva a população a cuidar da saúde mental. Aqui no HUB, o foco é ainda mais amplo. Além dos pacientes, o hospital se preocupa também com o bem-estar dos funcionários. Porque aqui todos os profissionais são de saúde, né? Então eles cuidam muito o tempo todo. E até que os administrativos também acabam cuidando muito desses outros profissionais. Então é acolher esse pessoal, como lidar com as emoções dele, que lidam com a doença, com a morte, com situações de estresse por causa das ocorrências. As atividades fazem parte do projeto Cuidando do Cuidador, criado pelo Hospital Universitário, em parceria com a Faculdade de Ceilândia. O objetivo é mostrar que é preciso aliviar as tensões do dia a dia de trabalho e contribuir para a melhora da saúde mental dos servidores. As oficinas devem ocorrer mensalmente. Eu acho fundamental, na verdade, essas práticas. Quanto mais elas forem possibilitadas de serem abertas para a sociedade, vai ser incrível, com certeza. Uma das atividades oferecidas foi a Teta Healing, que busca a cura por meio de ondas cerebrais. Difícil, né? Mas a terapeuta explica melhor. O Teta Healing significa a cura através das ondas tetas. As ondas tetas são ondas cerebrais que, naturalmente, nós já possuímos. São frequências vibracionais do nosso trabalho mental. A vantagem é trazer à pessoa o empoderamento do seu processo de cura. As pessoas compreenderem que esse processo também faz parte dela e está nas mãos dela. Mesmo com pouco tempo de projeto, a iniciativa agradou e conta com apoiadores por todo o hospital. Então, eles se conhecerem melhor, a parceria fica melhor, a comunicação fica melhor. Então, a gente já percebeu que melhorou as relações entre eles. Legenda Adriana Zanotto